Vou voltar aqui com a Márcia e eu queria saber o seguinte, Márcia, o que dizer, o que não dizer na hora da entrevista de emprego? Marília, numa entrevista de emprego, habitualmente os candidatos chegam muito nervosos, muito apreensivos, né? Uma orientação muito clara para eles, nunca mentir, nunca. Existem perguntas que elas vão contradizendo. Então, se ele for verdadeiro, ele vai ser verdadeiro do início ao fim. Pode ser reprovado se for pego numa mentira. Isso é uma das coisas principais. Outra é evitar ultrapassar a pergunta. Se a entrevista está sendo direcionada com a determinada pergunta, evita falar de outros pontos ou fugir da pergunta, para que o processo não se torne também muito cansativo, né? Então, quanto mais verdadeiro ele for, ele vai estar dentro do processo, ele vai estar, como é que se diz, ele vai até ficar mais tranquilo, porque ele vai estar ali numa conversa, falando o que de verdade ele sabe. As redes sociais, você acha que influencia de alguma forma? Você fala de uma análise, existem profissionais que fazem essa análise. Dá uma olhada no perfil da pessoa, se realmente tem aquele perfil ou não para a empresa, né? Sim, existe. Existem profissionais que fazem essa análise. Eu, particularmente, não gosto de entrar na questão pessoal nesse aspecto, tá? Mas existem profissionais que fazem análise e que automaticamente desclassificam ou classificam pelo que vem nas redes. A questão de roupa, de vestimentas, para ir a uma entrevista de emprego, tem gente que às vezes não tem um bom senso, né? Aí vai muito... Enfim, qual tipo de roupa que a pessoa deveria ir para uma entrevista de emprego, ter um comportamento menor? Preferencialmente, essa pergunta eu acho excelente, uma vez que alguns profissionais, quando vão para a entrevista, eles realmente não tomam cuidado. Uma das coisas que eu mais, assim, prefiro salientar é a questão da higiene pessoal, que vá sempre com os cuidados com relação à sua higiene pessoal e uma roupa mais formal. Evitem minissaias, camisas com decotes, bermudas, evitem. Mas há, dependendo do posto, né? Existem vagas realmente que os profissionais, eles tendem aí de uma forma mais simples. E não tem problema, a questão não é preciso ir com roupa de marca, né? Mas de preferência que ele vá bem... Delixido, organizado. Organizado, com aparência melhor, né? Meio organizado. Muito bom. E só para a gente finalizar aqui, né? A gente está com o nosso tempo bem corridozinho, mas assim, bora lá. Porque tem gente que às vezes chega e diz, eu já tentei tanto essa vaga, já tentei tanto uma vaga de emprego, não estou conseguindo. Porque tem tanta gente que às vezes não consegue um emprego de jeito nenhum. Vai para a entrevista ali, vai para a entrevista aqui. Onde será que ela está errando? Marília, eu posso dizer a você que um dos maiores erros dos candidatos é eles irem para qualquer vaga, no desespero. Eles precisam entender o que ele verdadeiramente gosta de fazer e buscar carreiras voltadas para o que ele realmente quer. Não se candidatar em qualquer uma no desespero. Lógico, isso para quem está desempregado não é fácil. Mas que ele se encontre numa carreira profissional. Comecei com uma auxiliar de vendas, vou em vendas, vou nessa área comercial porque gosto disso. É buscar verdadeiramente o que ele gosta de fazer. A tendência a isso é ele ir se encontrando e sim conseguindo suas atividades, conseguindo emprego. É verdade. Agora tem umas entrevistas que às vezes o empregador ele chega e diz, você pensa em ganhar quanto? Mas como assim? O valor, o valor que tem que dizer é ele. Aqui a vaga é assim, você vai ganhar X, tem que saber tudo que vai receber. E não perguntar se a pessoa, olha, quanto que você acha que você merece ganhar? Que você, tipo assim, sabe? Eu não acho correto isso. Você é certo ou não? A expectativa salarial, ela é interessante para cargos de médio a alto. De preferência cargos de alto, num nível mais alto. Por que que a gente pergunta isso? Às vezes o que a empresa oferece pode não estar contento para quem está pleiteando aquela vaga. Então quando a gente fala em expectativa salarial, seria o mínimo que eu posso para sobreviver. O que que eu poderia aceitar essa vaga, mas o mínimo para que eu conseguisse me manter de uma forma dentro do padrão que eu já tenho. Então eu sempre procuro dizer isso aos candidatos, porque geralmente eles ficam, não esperava por essa pergunta. Então eu explico para eles que é pensando dessa forma. Exemplo, você é um profissional que no mercado está a 5 mil de salário e eu te ofereço um salário de 2, isso vai te satisfazer? Então é importante para que ele tenha ciência e ele não aceite uma vaga e depois fique insatisfeito. Então a gente trabalha com a expectativa salarial com esse objetivo. É, porque assim, quando você chega e a pessoa já chega e diz, olha, aqui a gente vai, a gente só tem isso aqui para pagar. Aí a pessoa diz, não, eu achava que a vaga eu poderia receber um pouco mais, aí tudo bem, né, é diferente. Mas você chegar aí, olha, você acha que você vai receber quanto? Você acha que você vale quanto? Você acha que eu valo tanto, né? Enfim, mas olha, mas a gente só tem tanto para pagar, infelizmente, essa vaga não dá para você. Isso. Então assim, a pessoa já fica, poxa, eu achei que eu ia receber um valor alto e estou me oferecendo um valor mais abaixo do que eu imaginava. Enfim, mas eu acho assim, né, que quando você vai sabendo quanto você vai ganhar, acho que é melhor. Sim. Porque você chegar lá e se frustrar, às vezes, com o valor que você achava que você ia ganhar um pouco mais e eles ofereceram bem menos para aquela vaga. É bem complicado, né, Mãe? Sim. Em muitos casos as expectativas são ditas justamente com o objetivo de que ali se esclareça e que fique claro para ambas as partes, se atendem às necessidades da empresa e do futuro empregado. É verdade. Márcia, eu quero agradecer a você aqui por sua participação. Obrigada por ter vindo aqui participar do nosso programa, bater um papo sobre esse assunto, que é muito bom a gente levar a informação para os nossos telespectadores, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também. Ai, gente, eu vou a um pequeno intervalo daqui.